Aragão tá pronto, Yara, Pablo, galera, todo mundo junto com a gente, vamos pronto, bora, 3, 2, 1, saltinho lateral, vamos fazer esse salto ó, de um lado pro outro, tentando pular o mais rápido que a gente puder, sentiu que tá fácil, só encosta o pé no chão e já vai, vamos lá, mantendo o controle do movimento, dá uma freadinha ó, quando você saltar, pra você mostrar que você estabilizou, e aí já vai pro outro lado, pensa gente, que vocês tão pulando como se fosse um riozinho, ou uma linha imaginária, e aí vai o mais lateral que você puder ir. Agora são só 30 segundinhos, tá fácil? Dá uma aceleradinha, e aí vai lá, continua, se tiver difícil, faz que nem a Fê, 30 segundinhos, recupera galera, a gente vai fazer agora, o agachamento abrindo e fechando com salto, abrindo e fechando, todo mundo prepara, 10 segundinhos pra recuperar, foi, agacha, fecha, agacha, abriu, agacha, fechou, abriu, fechou, tá difícil? Faz que nem a Fê, tira o impar, bora, mais 30, mais 20 segundinhos, Boa, Iará, lá embaixo na amplitude, perfeito, boa Pabllo, fechou, abriu, bem Fê, exatamente isso, maravilha, vai trabalhando com a amplitude que vocês conseguirem gente, abre e fecha, abre e fecha, bora mais 3 segundinhos, se tiver muito difícil, menos amplitude, recupera nesses 10, vamos pro solo, fazer a pranchinha, e vamos fazer a prancha, abre e fecha, todo mundo prepara, Fê, você tira o impacto, tá? 3, 2, 1, foi, tenta não mexer o tronco, só mexe a perna, empurra o chão com o braço, deixa o ombro bem duro, pescoço olhando lá pra baixo, vai, continua, perfeito, Fê, joelhinho bem estendido, empurra bem o chão, coluna bem retinha, perfeito o movimento, boa, 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 Aragão, sem deixar ceder o quadril, perfeito, Iará, bate e volta, vai, por um pouquinho mais de velocidade, só que dá, vamos galera, bora, se concentra, 3 segundinhos, bora, 2, maravilha, recupera, vira de barriga pra cima, vamos fazer o canivete, Fê, você vai trazer os joelhos estendidos, um pé de cada vez, tá? A gente vai com os dois, 3, 2, 1, foi, bora, vamos lá, faz essa mão encostar lá no pé lá em cima, marca o movimento e volta, pode bater o pé no chão na volta, a mão também, e continua galera, vamos com tudo, Vamos deixar fritar esse abdômen, se tiver muito difícil pra você que tá em casa, faz igual a Fê, sobe um pouquinho menos, traz uma perna de cada vez, mas não para, bora, mais 8 segundos galera, vamos, bora, 3, 2, 1, recupera, gente, vira de barriga pra baixo, vamos fazer a flexão de braço, Aqui, tira a mão do chão, Fê, você com o joelho, 3, 2, 1, flexão, tirou a mão, subiu reto, flexão, tirou a mão, subiu reto, deixa o umbigo lá nas costas, corpo bem travado, é como se fosse uma prancha ou uma flexão, bora, corpo duro galera, vamos com tudo, todo mundo, bora, 30 segundinhos, perfeito, Yara, bom movimento, Pablo, repara, ele tira só um pouquinho a mão do chão, E já sobe, tirou, pois subiu, perfeito, é exatamente isso, boa Yara, maravilha, sobe com esse quadril bem duro, umbigo lá nas costas, perfeito o movimento, é isso aí, perfeito, recupera galera, todo mundo de pé, seguinte, a gente vai fazer o deslocamento lateral, então a gente vai imaginar que a gente tá tocando num ponto lá embaixo, valendo, ó, desloquei, encostei, desloquei, encostei, bora, faz o deslocamento lateral, boa, Isso aqui pega demais, gente, se tiver difícil, faz sem o saltinho, igual a FK, ó, sentiu que dá pra acelerar um pouquinho, tenta fazer essa transição, bora, 10 segundinhos, gente, tamo com tudo, bora, tá começando a aflitar as coxas aí? Então vamos, bora, 30, 10 segundinhos pra recuperar, galera, vamos começar no centro, a gente vai pra um lado, chegou, e vai pro outro, recupera um pouquinho, 3, 2, 1, Bora, pra um lado, joelho bem estendido, ó, e o outro, durante o movimento, quando eu finalizo ele, tento direcionar meus dois joelhos lá pra frente, o braço também pra ajudar a deixar o movimento mais seguro, peso todo no calcanhar, vamos lá, galera, bora, continua, mais 12 segundinhos que eu quero ver esse movimento, deixa o joelho estendido, isso, cara, perfeito, joelho bem estendido, e vem, ótimo movimento, Continua de pé sempre pra frente, isso, perfeito, recupera, 3, 2, 1, recupera, maravilha, galera, vamos fazer agora, ó, o movimento da minhoca, tamo aqui, mãos no chão, o braço vai lá na frente, e volta, bora, vai lá na frente, e volta, esse até a Fê consegue fazer, movimento não é tão difícil, Só toma cuidado pra durante o movimento, senão perdeu o quadril, o quadril fica lá em cima, tá? Então vai lá na frente, e volta, isso, perfeito, muito bom, Fê, e volta lá atrás, certinho e era, perfeita a execução, vamos lá, vamos lá, galera, vai que tá bonito, bora, mais uma, aê, e voltou, recupera todo mundo sentado no chão aqui, ó, a gente vai fazer o Russian Twist, tá? Todo mundo se concentra, 3 segundinhos pra recuperar, você é o oblíquo alternado, Fê, valendo, bora, marca a mãozinha lá no chão, que o movimento fica encaixado, Mulherada normalmente tem facilidade de fazer esse exercício, pros homens é mais difícil, ordenar o movimento da perna, mas vamos lá, procura olhar pra mãozinha indo pro chão, Que te ajuda a marcar o movimento, galera, bora, são 30 segundinhos só, deixa afritar, bora, 6 segundinhos, vamos, 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 deixa afritar, 3, 2, 1, perfeito, levanta, todo mundo de pé, gente, a gente vai fazer agora, ó, aquele saltinho que o quadril vai pra um lado e o tronco vai pro outro, A Fê vai fazer assim o salto, todo mundo prepara, vira o braço pra um lado, ó, e o tronco pro outro, bora, e gira, faz o saltinho com os dois pés juntos, Boa, vamos lá, gira e volta, vai, gira e volta, 15 segundinhos, galera, bora, força, vamos lá, 10 segundinhos, força, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais 5, 4, 3, 2, 1, 30 segundinhos, gente, pé na frente, um, você lá na frente, Fê, Fê, e aí vai recuar um de cada vez, A gente, ó, vai fazer o jumping land, o salto que troca na frente, todo mundo, vai, saltou, trocou, cuidado na hora da recepção, gente, A hora que você vai pro solo, não deixa o joelho bater forte, marca o movimento, mas devagar, sentiu que tá muito difícil, faz igual a Fê, troca aqui, ó, não precisa trocar saltando, Sentiu que recuperou um pouquinho, troca saltando de novo, bora, galera, vamos deixar fritar essa coxa, vamos, 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 bora, é a primeira passagem, vai, Aê, 30 segundos, perfeito, volta pro solo, flexãozinha de braço, cotovelo fechado pra pegar tríceps, tá? Todo mundo na posição, prepara, vai, flexão fechada, força, muito bom, bora, empurra mesmo, empurra, vamos lá, perfeito, Fechadinho o cotovelo, tá lindo a execução, Fê, boa, Iara, maravilha, isso aí, ficou difícil, ela é forte, mas ficou difícil, colocou o joelho no chão e continua, O importante é não parar, são 30 segundos, tem 10 segundinhos pra recuperar depois, vamos, galera, bora, 3, 2, 1, fica deitadão, vamos ficar no solo, Vai dar pra recuperar um pouquinho, a gente vai subir, contraindo bem o glúteo, raspou a bola no chão, sobe de novo, prepara, foi, sobe, raspou, subiu de novo, Tenta aproveitar pra recuperar, não precisa colocar tanta velocidade, e vamos tentar contrair bem o glúteo, vai, galera, lá em cima, vai, vamos com tudo, bora, vamos lá, vai, Isso, lá em cima, bora, esmaga bem esse glúteo, deixa travar bem essa musculatura e vai, lá em cima, esmaga e volta, você só para de subir quando a mecânica do movimento não permitir que você suba mais, Força, força, 3, 2, 1, maravilha, deitados, na mesma posição que a gente tá, pé apoiado no chão, o abdominal insistência, tá, a gente não vai descer, Vai ficar lá em cima, contraindo, e bora, vamos lá, valendo, esmagando esse abdômen, força, tenta manter uma distância entre o queixo e o peito, pra não puxar o pescoço, Pensa que a força vem do abdômen, bora, Fefe, solta a respiração, esmaga, esmaga, vamos, 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 Aragon, concentra, garoto, vai que é seu, bora, 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 Iara, Nota mil, gente, todo mundo muito concentrado, focado no treino, isso é importante, esse é o melhor momento do nosso dia, são 20 minutos, a entrega total, é isso que eu quero de vocês, galera, Agora que tá terminando, se concentra, aê, vamos recuperar lá em cima, gente, vamos fazer o burpe agora, você, Fefe, faz daquilo jeitinho adaptado, Só mais 3 segundinhos pra recuperar, bora, burpe, vamos, bateu, subiu lá em cima, bateu no burpe, subiu lá em cima, tá fácil, acelera, Se tiver dificuldade, põe uma perna, a outra, não cu no chão, uma perna, a outra, dá um soltinho curto, faz no seu ritmo, mas faz, se entrega, todo mundo dando o seu melhor aqui, bora, galera, vamos lá, bora mais 10 segundos de burpe, Vamos, bora, 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 vamos que tá terminando, dá pra mais um, perfeito, recupera, galera, vamos voltar pro saltinho lateral, pulando aquela linha imaginária que tem aqui, aproveita os 10 segundinhos, 3, 2, 1, foi, saltou, galera, já entendeu o estímulo, vamos tentar ser um pouquinho mais rápido agora, ó, bate o pé e volta, vai, bate e volta, vamos lá, Se tiver difícil, marca e salta, tá muito difícil, dá um saltinho mais curto, mas tenta, bora, sempre que você trabalhar com mais explosão, mais amplitude, e trabalhar com mais intensidade, maior gasto calórico, é isso que a gente quer, vamos lá, bora, vamos, 3 segundinhos, 2, 1, 3 segundinhos são 3 saltos, né, isso é ótimo, ó, abriu, fechou, todo mundo prepara junto, sem impacto, concentrou, foi, Agacha, volta, agacha e volta, tá difícil, professor, desce um pouquinho menos, desce um pouquinho menos,